Música Fala corredores, tudo bem? Hoje é dia de falar desse cara aqui ó Talvez um dos tênis mais bonitos e mais estáveis da 361 que eu testei até hoje E foram várias da 361 hein Com vocês em detalhes o 361 Strata 3 Vamos mostrar ele ali de pertinho? Acompanha comigo a partir de agora Bora lá Bem pessoal, vamos lá para o detalhe então Para começo de conversa, bonito o tênis hein? Muito bonito, talvez um dos tênis mais estáveis que eu testei da 361 até hoje Esse é o 361 Strata 3 ó Um detalhe aqui, tá vendo? Essa é a parte de fora Um tênis que foge da cor habitual E a parte de dentro Também tem o símbolo da 361 aqui Que já é padrão da marca É um tênis muito, mas muito estável Se você busca aí estabilidade na sua corrida Está começando a correr e de repente tem um tipo de pisada diferenciado Busca um tênis com mais estabilidade Pode ser a solução para você Ele tem tecnologias diferentes Primeiro vamos falar sobre o cabedal dele Ó, todo sem costura Tá? Ó, todo sem costura Um mesh muito respirável Macio, confortável Aqui o colar dele Muito confortável Já padrão da 361 Vocês podem ver aqui Contraforte dele bem rígido Bem rígido, mas não machuca Muito bom A lingueta já é a padrão da 361 Que é uma lingueta que lembra muito o tênis de velocidade Mas não é velocidade É tênis de rodagem E qual que é a diferença desse tênis aqui? É o primeiro tênis da linha que eu testo Que ele tem essa tecnologia aqui, ó Morpfit Que é o que? Tá vendo essa parte preta aqui, ó? Então Quando você puxa Pra poder amarrar Ela vai e te dá mais um aperto Aqui, ó Deixa muito estável Muito estável Então Ele começa a dar essa habilidade Aqui na parte de cima do pé Pra depois também O grande jogada dele é aqui, ó Aqui é bem rígido Tá? É uma tecnologia também da 361 Específica dela Que você não faz o que? Esse movimento aqui, ó Quando você pisa Ele bate e te segura Você não gira o calcanhar E aí não força A sua ponação ou supinação Dependendo da forma que você pisa Tá? E aí você mantém Uma pisada mais Suave Mais neutra possível Porém Com isso O tênis fica um pouco mais pesado Se você Gosta de tênis estável Mas não gosta de tênis pesado Aí complica um pouco Se você não gosta de tênis pesado Esse não é a calçada pra você, tá? Eu gostei bem Mas eu não gosto de tênis muito pesado Corri bem com ele Um tênis que tem Oito milímetros de drop Peso dele Próximo a trezentos gramas Essa tecnologia É Específica da 361, tá? É uma tecnologia Quick Spin Que aí mantém A estabilidade do tênis A parte de baixo Mantém também aqui, ó Olha que bacana Muito interessante O tênis Não é rígido, tá? Não tô fazendo muita força Como vocês tão vendo aqui Tá aí então A impressão O detalhe De um dos tênis mais estáveis Que eu testei até hoje O 361 Estrata 3 Beleza? E aí pessoal Viram só então Todos os detalhes do 361 Estrata 3 Ó Como vocês viram Ele é um tênis um pouco pesadinho Mas Ele é um tênis muito estável Se você Busca sempre aí Um tênis com maior estabilidade Na sua corrida Tá começando a correr E ainda está com dificuldade Na mecânica Pode ser uma excelente solução Para você Inclusive Ele tem Para a mulherada também Tá? Dá uma olhada aí Nas cores disponíveis Tanto masculinas Quanto femininas São todas as cores Muito bonitas A 361 Ela arrebenta Com todo o layout Dos tênis E manda muito bem Ficam lindos Tá? E além de serem lindos São ótimos calçados Como vocês viram no detalhe E eu já expliquei para vocês É o lindão Diferente da 361 Ela não tem tênis assim Os tênis dela Ela tem tênis de velocidade Tem tênis de rodagem Mas nenhum Com estabilidade Como esse aqui A 361 está de parabéns Com esse calçado Que buscou Tá sempre buscando A perfeição nos calçados E esse aqui Ela conseguiu Para quem Tá buscando O que eu tô falando Um tênis de rodagem Comportável E estável Para a galera Que tem dificuldade Na pisada ainda Excelente opção Mas Ao meu ver Tudo bem Ela tem melhorado Cada vez mais A tecnologia Tem investido Pesado Na qualidade Dos seus produtos Mas ele ficou Um pouco pesado Então Geralmente Quem busca Tênis mais estável É quem é pesadão Assim como eu E um tênis pesado Gera o que? Você ficar aí Por longas e longas horas Correndo O tênis pesado Te cansa muito mais Então É o ponto negativo Do tênis Justamente isso A parte que ele peca É onde ele quer Deixar você mais estável Na corrida 361 Próxima edição Olha com carinho Esse peso aí Tá? De repente Tira um pouco mais De material Gostei muito Da amarração Diferente aqui Além do material Aqui na parte De dentro Do calçado Para deixar ele mais estável A parte da junção Aqui em cima Do Da parte de cima do pé Do peito do pé Deixa bem firme E deixa uma pisada Mais tranquila Uma pisada mais Suave E confortável E estável Já cansei de falar estável Aqui Como vocês já viram ainda Porque ele é realmente Muito estável Como você busca Vários tênis no mercado De outras marcas Que tem essa tecnologia Tá aí A 361 Com o diferencial dela Beleza? Mas é pesado Fica então O meu alerta Vou deixar aqui Viu só então Em detalhes 361 O Strata 3 É um tênis que Na média Entre 600 e 650 reais O preço dele no mercado Você consegue achar Em vários sites Dependendo de onde você mora É mais barato É mais caro Na gravação de hoje Nessa parte de preço Que eu achei Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo O amigo que está buscando Um tênis com estabilidade Com conforto Quer mais segurança Na corrida Na pisada Pode ser uma bela opção Um tênis lindo Muito, muito, muito Muito bonito E confortável 361 Mandando super bem Como sempre Se inscreva no nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Clometragem Com o K Usa nossa hashtag Programa Clometragem Também Com o K Se inscreva no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Review de produtos Como esses Bons produtos Aqui a gente fala a verdade Se for bom Fala que é bom Se for ruim Eu falo que é ruim Não tem nenhum problema 361 Muito bom É o se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado E assiste sempre Em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu Tchau